Música Música Alô amigos da TV Aparecida, tudo bem com vocês? Como é bom quando chega a nossa segunda-feira eu poder entrar em seus lares Levando alegria, levando a nossa boa comunicação e levando a nossa boa música sertaneja Bom, hoje estou na estrada novamente, estou aqui em Colomandel, no interior de Minas Gerais Fica a 500 quilômetros da nossa capital de Goiás, que é Goiânia E 400 quilômetros de BH, que é Belo Horizonte, que é a capital de Minas Gerais Bom amigos, mas claro eu vim aqui em Colomandel para contar um pouquinho a história E homenagear um dos maiores e melhores compositores do Brasil Estou falando de Gerson Coutinho da Silva, que estaria completando em janeiro 82 anos Para você meu amigo, que está aí curtindo nosso programa no Brasil todo É o poeta Goiá, conhecido no Brasil todo, no meio artístico Quem é que não cantou? Música Saudade da Minha Terra É, e eu vim aqui hoje fazer essa linda homenagem A esse grande artista que nos deixou há 36 anos atrás Que está lá no andar do céu, já compondo suas canções, claro E você vai ficar por dentro da história desse grande poeta Vamos bater um papo com o irmão dele, que é o Nelson Vai ter uma homenagem linda também das minhas grandes amigas A Lorena e Rafaela, que vão interpretar as músicas do Goiá E lá vão mostrar a rua, vão mostrar o busto Tem tanta história bonita É tudo aqui no programa da Eterra E vocês são os meus convidados Como eu falo os nossos encontros, né? Pegue o teu controle E deixe de lado em uma hora de alegria Com a nossa querida e boa música sertaneja Agora eu vou lhe dar um recadinho E eu volto já já Com bate-papo, homenagem ao poeta Goiá Não sai daí Bom, amigos Acabamos de chegar aqui Na casa do irmão Como falei agora no início do nosso programa O irmão que é o Nelson O irmão do nosso poeta Goiá Que já está aqui me aguardando Na sua casa Tudo bem, meu amigo? Que prazer, senhor Nelson Tudo bem, é prazer O senhor não sabe a alegria que eu estou Poder visitá-lo Poder conversar com o senhor E levar para os nossos telespectadores do Brasil todo A história bonita, a história brilhante Uma história maravilhosa do nosso poeta Goiá Viu, Nelson Nelson? Muito obrigado Eu fico muito feliz E quero enviar os meus agradecimentos A todo o Brasil A todos os admiradores do meu irmão A todos os artistas E isso vai ficar marcado na minha lembrança Por favor Vamos aqui Vem, entra comigo aqui E aí, senhor Nelson Estou aqui na sua casa Onde o senhor mora Com a família Isto? Isto Vamos entrar aqui Podemos sentar aqui na sala Aí, senhor Nelson O famoso Nelson É Isso aqui eu tenho mais de 20 anos Que eu moro aqui Pode ser Isso aqui Seu Nelson O senhor também É músico também? Mais ou menos É? O senhor compõe também? Ou o senhor canta? Como é que é? Eu Solteiro Eu morei duas vezes na casa do Goiá Patuapé Morei na Moca Então Eu até tenho Uma música gravada Que é um CD caseiro E eu cantava aquelas músicas O senhor chegou a fazer dupla com ele, né? A música inédita Na casa dele Ele me ensinava as músicas E o Chitãozinho Esse povo mais velho É As Catinhanas Naquela época Ia pra lá Fim de semana Pra gravar as músicas inéditas Eu cantava com ele Nós moramos no Coqueiro Onde ele fez aquela música Recordação É Que Inclusive Eu não sei o texto Como que é Mas Tinha uma palmeira Meu pai cortou Fazer um rancho É Passou uns anos Ele foi lá Meu pai tinha morrido já E ele nas primeiras gravações Zilizá-lo E Nené Dorinho Tá assim Via Palmeira Que meu velho pai cortou Agora o Zé Rio Gravou Plantou Eu não sei Qual que é certo Certo Então lá Então a campina Ele punha eu Numa carrocinha Subia a campina assim E ele cita Via a campina Que eu brincava Com a maninha Sou eu Tem assim que fazer Hum E lá Nos coqueiro Meu pai ganhava lá Nós cantávamos uma música Muito antiga Eu conheço que tinha Eu era pequeno E eu sou o bandoleiro E vivo o falgado Nós dois Isso tudo aqui Aqui em Lá nos coqueiro Lá nos coqueiro Que é Minas né É Aqui tem uns 10 quilômetros Ah tá Então tinha uma mesa lá em casa Um rancho simples Ele punha coberta E nós dois entrava lá Falava que era o rádio Depois de mais grande Ele morava em Goiânia Lá E eu tinha uma namoradinha aqui Eu tava com uns 12 anos 13 Bonita pra danar E ele veio de Goiânia Me tomou a moça E ela foi embora E ela me mandou Eu voltei E quando passou uns anos Fui morar na casa dele Nós cantando de noite Lá em Saia Na moça Rapaz Eu tô lembrando um negócio Que irmão meu Você fez comigo O que que eu fiz Tomou a minha namorada Ela não colocou a mão dela Não Eu não mandei Você ser a irmã Olha Isso é assim Esse é o Nelson E como que ele foi pra Como é que ele Como é que ele compunha as músicas Como é que ele fazia Como é que era Porque tantas músicas Tantas músicas De grande sucesso Eu te dou uma dica Uma vez ele ficou um mês aqui Eu morava do outro lado E chegou lá e falou Irmão Você sabe o que é timbete? Não sei? Não, não sei não Timbete é um espinho Que dá na lavoura Você passa e ele prega na roupa Irmão, tem um timbete lá do outro lado Ele me deixou dormir Eu vim aqui dormir um sonho Eu brinquei com ele A pessoa só foi deitada no chão Ele correu no carro Buscou o gravador Buscou o violão E fez a música na hora Ah Era assim Quando ele pensava assim E já compunha Já compunha E tem a música E o que que eu recordo do senhor Para os telespectadores Que estão aí curtindo nosso encontro Seu Nelson Como eu estou falando Desde o início Estou aqui em Coromandel Hoje fazendo essa homenagem Ao grande poeta Goiá Que o Brasil inteiro Ouve as músicas Até hoje Só para você ter uma ideia Tem mais de 40 reservações Mais ou menos Da saudade da minha terra Tem mais Tem mais né Hoje acho que tem mais né Porque cada dia gravam mais Mas o que que marcou na sua infância Senhor Nelson O Congoiar Você fala de música De música De música De irmão De brincadeira de irmão Em casa Brincadeira Que ele aprontava muito também né Nós era menino Mas pequeno Eu era bem joadinho E ali embaixo Ele fez um Uma flecha de bambu Ele pôs aqui o cordão Pôs umas penas Na flechinha atrás E foi testar em mim E eu lá assim Ele levou É pra fim O cocô balançando né E eu chorando Ele tirou ela E arranjou um pano queimado Dá pra encantar o sangue E falou Se você contar aqui ó Meu pai Outra vez ele escondeu Meu pai pôs atrás dele Ele era maior É uma cidade brasileira Um negócio dando medo Escondeu lá Meu pai não achou ele E o curioso foi lá Eu né Traz comida e água E o medo né Foi lá dele Mas ele cumpria É Mas esse é o Nelson E a família Seu pai e sua mãe Eles já Eles adivinhavam Já pensavam Que o Goiás seria Eu tenho um retrato Meu pai e minha mãe Vamos ver Vamos sim Cadê produção Vê o retrato deles Pra nós Pra gente lê O recadinho Daqui a pouco Eu vou mostrar E vamos fazer o seguinte Seu Nelson Eu vou dar um recado Ali agora E eu volto Já já É rapidinho Claro você que está Curtindo nosso encontro Estou com esse bate-papo Com essa figuraça Seu Nelson Que é irmão Do saudoso Goiás Dos maiores E melhores poetas Do Brasil Eu vou lhe dar um recado E eu volto já já Com exclusividade Não sai daí Bom está dado o recadinho Você pega o telefone E liga agora Bom estamos aqui Claro desde o início Que vocês estão acompanhando Você meu amigo Do Brasil todo Estou aqui com o seu Nelson Como estou falando Desde o início Inclusive daqui as fotos Do papai E da mamãe E o seu Nelson aqui Que é os pais Do saudoso Goiás E também o irmão Do seu Nelson Mas é um orgulho Para o senhor Não é seu Nelson É para mim Eu estou emocionado De eu estar aqui Contando essa história Tão bonita E está ao lado do senhor Porque o senhor também Sem me falarem Sempre a gente está Conversando com amigos Um artista E falando da humildade Do Goiás Que era uma pessoa Muito simples Muito humilde Vamos fazer o seguinte Tem mais Tem uma história Que também tem esse livro O que é isso aqui senhor Seu Nelson Isso aí Isso aí o meu sobrinho Dedicou para mim Esse não é o bem original Eu tirei a cópia Certo Tem trezentas músicas Aqui é dentro Tudo que é música do Goiás É tudo Vamos mostrar aqui Aí Bacana Bom Aqui ó Aqui quer ver Dá licença Aqui tem um retrato dele Aqui na frente Aqui não E quando ele esteve Em Goiânia Né É Isso Falta praça aí Bacana Isso aqui é As cartas que ele escrevia Nos guardanapos Estou receoso Do dia de amanhã Aqui Vamos mostrar aqui Bom Então você está acompanhando aqui Estamos aqui Lá na casa Como eu estou falando Desde o início Agora nós vamos ali Para a casa Da cultura Da cultura Que tem Muita história Muitos né A história do Goiá Lá Não é isso Era o injusto Tem O que eu tinha Que eu doei pra eles Uma mala Vamos lá então Pode ser Então Bom Agora moçada aqui Vamos pra lá E vocês são os nossos convidados Claro Vou dar até hoje Com essa linda homenagem Ao grande poeta Goiá Vamos pra lá Vamos pra lá Bom, comprometi, já estou aqui no acervo do famoso poeta Goiá. Está aqui, claro, meu alfetrião, meu amigo Nelson, pessoa simpática. E também estou aqui com a secretária de Cultura de Coromandel, dona Marta. Tudo bem contigo? Que prazer estar conhecendo a senhora pessoalmente. Que história bonita do Goiá, né? Prazer é todo nosso, né, de estar recebendo vocês aqui. É, o Goiá deixou pra nós aqui uma lembrança, né, e um acervo muito grande de música, né, de poesias, né, digamos assim. E pra estar, nós fizemos esse espaço aqui pra gente estar deixando à disposição da população, à disposição do povo, por ser uma pessoa muito importante pra nós em Coromandel. Que coisa, é bonito ser, muito importante, né, pra uma pessoa que deixou tantas canções, tantas poesias, né, pro povo brasileiro. E ter esse espaço aqui. Vou mostrar aqui, ó, Goiá em duas vozes, né. Você lembra quando foi gravado esse disco, dona Marta, ou não? Não, no momento agora eu não estou lembrando não, mas assim, é... Já pra manter a memória viva do Goiá, é que a prefeitura está sempre realizando, né, os festivais, né, pra estar mantendo a memória do Goiá viva. Coisa boa, e aqui tem também várias fotos, é isso? Aqui está as poesias, né, as letras dele, é isso? Pena que não dá pra mostrar pra vocês aí, mas tem tantas letras aqui, tantas. Vamos pegar aqui, dá pra dar uma... aí. O livro está com todas as letras, né, o livro. Aqui também está as letras, dá pra mostrar aí, né? Olha que história maravilhosa, hein? O meu, o irmão, o Sr. Nelson, me falou desde lá da casa dele, que também tem uma mala também, que ele doou aqui pro acervo do Goiá, do irmão dele. Tá aqui essa mala, não é, mas cadê? Tá aqui, essa mala. Ah, rapaz, dá pra mexer aqui, pega aqui? Vamos pegar aqui? Aqui me falaram, Sr. Nelson, que ele levava o dinheiro, é verdade? É, eu não sei, eu não sei. Ah, tá aqui. Essa mala, foi quanto foi essa que ele foi pra Goiânia, que ele foi pra São Paulo? Como é que é? Eu acredito, sim. Então, a minha cunhada me deu ela. Parabéns, a senhora, parabéns à prefeitura daqui, parabéns pelo trabalho que estão fazendo, é muito importante. E você vem, olha, se estiver aqui, pertinho de Colomandel, ou vem exclusivo pra conhecer essa linda história, como eu falei no início do nosso encontro, foi e será um dos melhores compositores e poetas do Brasil. Tá bom? Muito obrigado, Ana Marta. Felicidades com a senhora, muito obrigado pela hospitalidade e espero que revê-la em breve. A casa tá aberta e eu agradeço vocês pela, né, tá dando essa oportunidade e tá divulgando aí o nome do nosso grande poeta. E a casa tá aberta e estamos aqui à disposição de vocês. Tá bom, muito obrigado. Sr. Nelson, nós estamos aqui agora nessa homenagem, claro, e tem muito mais coisa boa, vou agradar o meu patrão agora. E eu volto já já porque está aqui ao meu lado, já já, minhas queridas amigas, Lorena e Rafaela, que vão interpretar as canções do poeta Goiá, tá, e vão mostrar muito mais coisas boas. Bom, agora eu vou ali, agradar o meu patrão e eu volto já já, vou dar a terra com o Sr. Nelson, em homenagem ao poeta Goiá. Já agrada o meu patrão, claro, foi rapidinho, vocês estão nos acompanhando, estou aqui em Coromandel, no estado de Minas Gerais, fazendo homenagem ao famoso poeta Goiá, né, como estou batendo esse papo com o meu amigo, o Sr. Nelson, que é irmão do Goiá. E nós estamos aqui no centro da cidade, nesse busto aqui que fizeram homenagem ao Goiá, que inclusive está aqui, ó, Gerson Coutinho da Silva, o poeta maior da música sertaneja, inaugurado em 12 de junho de 2004, né, o prefeito, secretários e tal. Como é que foi quando foi feita essa homenagem ao poeta Goiá, teu irmão? Quando? Como é que foi a emoção para você e para a família? Foi muito grande, foi uma honra para nós, foi muito grande para nós. A gente está muito feliz com isso, não só com isso, né, se você está aqui, do Brasil inteiro, vai conhecer ele direito, né, as coisas dele, a gente fica muito feliz. E qual foi também as primeiras canções que ele compôs, as primeiras canções que ele compôs, qual foi que marcou mais para o senhor também? Eu sei que são muitas, mas tem uma que deve marcar mais o seu coração e a sua memória. Tem muitas, porque uma, quando a nossa mãe morreu, ele compôs duas músicas, assim, bem perto de uma da outra. Uma se chama Canção do Meu Adeus. É aquela que ela fala Adeus, Adeus, Macaúva das Vazanas, Douradinho dos Diamantes. A outra é Natal Sem Mamãe, né, gravado por Durvai e Dalvi. E tem várias, né, tem muitas canções, né? Tem, tem. Bom, você que está em casa acompanhando o serviço que estamos aqui, como é bom, né, por isso que eu falo você, você que está em casa aí, como é bom fazer o bem, como é bom ser humilde, como é bom você ser bem com a vida, né, se dar bem com as pessoas. Uma linda homenagem, uma linda história dos maiores compositores do Brasil, né, radialista, o famoso Goiá. E também agora, nós estamos mostrando isso, essa homenagem que eu estou fazendo a ele, para mostrar para o Brasil que a nossa cultura é muito rica, da nossa música brasileira. Nós vamos sair daqui agora, aqui em Colomandel, também tem duas ruas, se não me engano, que também foi, é o nome do Gerson Coutinho da Silva. É, e nós vamos lá mostrar para vocês, tá bom? Tem um recadinho agora? Bom, então eu vou dar um recado enquanto eu e o famoso Nelson vamos ali mostrar a rua em homenagem ao Goiá. E voltamos já, é rapidinho! Qualquer dia desses pego um avião E vou para Goiás matar uma saudade Descer em Goiânia que é felicidade Reveira a cidade que amo demais Quero visitar a sede dos artistas Bom, eu já dei o nosso recadinho, estamos aqui, claro, no cemitério municipal de Colomandel, estado de Minas Gerais, claro, fazendo sua homenagem ao grande poeta Goiá. Está aqui ao meu lado o irmão Nelson, que está acompanhando desde o início do programa, nós contando essa história maravilhosa. Estou aqui no túmulo, né, com o pé de sede aqui ao meu lado, esse túmulo do famoso Gerson Coutinho, conhecido poeta Goiá, que nasceu em, está aqui, 11 de janeiro de 1935 e faleceu no dia 20 de 1 de 1981. Portanto, são 36 anos, né? 36 anos de falecimento do nosso querido poeta Goiá, que está aqui a foto dele. É Gerson Coutinho, Goiá, homenagem de Nelson Irmão. É, patrocinado pela namorada Silvestre, é isso? Isso, Gerson Coutinho. Como é que é para o senhor, sua emoção, o senhor está aqui ao lado do tumbo do seu irmão, essa homenagem, sua viola, como é que é para o senhor, seu Nelson? Isso para mim é um arrocho no coração, uma coisa muito triste de um lado e bom de outro, porque só que vocês estão manejando ele, para mim é uma honra, um prazer muito grande. Mas é uma falta dele muito grande. E o senhor consegue aqui para nós, para o programa, o senhor fazer só um verso de uma música com ele aqui, no túmulo dele, tem condição de fazer? Sim. Só para nós lembrar um pouquinho, um pedacinho. Não tem nada. É... Só um capelinho. Tem que ter a lembra do túmulo aí, ó. É... Quem é neste mundo que não tem saudade Da felicidade E não volta mais Do verde esperança De um vale formou Do tempo saudoso Dos queridos pais Eu vivo sofrendo De tanta saudade De uma cidade Razão dos meus aios Uma saudade Amarga e cruel De Coromandel Em Minas Gerais Salve de palmas Obrigado O Gerson Coutinho Famoso Goiá Por tudo que você fez aqui na terra para nós Deixar esse legado Das nossas poesias Sertanejas E para você que está em casa Só para conhecer um pouquinho da história A mudança da música caipira Para a música sertaneja Foi por causa desse homem aqui, ó Nós estamos no túmulo dele aqui Está aqui a foto que vocês estão vendo Que aí ele começou a falar o português correto Começou a escrever a música certa O português correto, aliás Que mudou a música Chamada Música Caipira Para Música Sertaneja Que é diferente Então você está conhecendo um pouquinho a história Essa homenagem que estou fazendo com exclusividade O da Eterra aqui em Coromandel No interior de Minas Gerais Relembrando E matando a saudade um pouquinho Claro, dessa belíssima história Desse mineiro goiano Xerson Coutinho O famoso Goiá Bom Já está visto Você que está aí no Brasil Curtindo o programa Vindo a Minas Gerais Quer conhecer o túmulo Quer conhecer um pouquinho da história Venha para cá, Coromandel E aqui no cemitério municipal de Coromandel Você vai encontrar o túmulo Onde nós estamos aqui agora Bom, agora nós vamos Eu vou dar um recadinho E nós já voltamos com a música O Música E também com as meninas Lorena e Rafaela Que vai relembrar A maioria dos sucessos Do Poeta Goiá Mas não sai daí porque é É rapidinho Eu volto já já Está dado o recadinho Pegue o telefone E liga agora Para você fazer um ótimo negócio Obrigado a vocês todos Mais uma vez pelo carinho Desde o início Estou acompanhando Essa linda homenagem Que estou fazendo Ao nosso Poeta Goiá Estamos aqui na cidade de Coromandel Estou aqui na Casa da Cultura Nesse teatro Maravilhoso Bom, está aqui ao meu lado O famoso Nélcio Que é irmão do Goiá Como estou falando Desde o início do nosso encontro E também recebendo O parceiro de canções O Ricardinho Tudo bem, Ricardinho? Tudo bem Seja bem-vindo ao nosso encontro Ricardinho, me diz uma coisa Meu querido Como é que é ser parceiro Dessa figuraça aqui Esse homem dos olhos azuis? Eu vou te contar uma história Se for para começar a contar Quando nós começamos Dá uma novela Bem grande E vocês fazem As cantorias aí Por brincadeira Só para os amigos É isso, Ricardinho? É, só para os amigos Bom, mas a partir de agora Eu vou lançar vocês Para o Brasil todo Eu vou ter que fazer show agora Né, Nelson? Fala no microfone É o seguinte O meu sincero agradecimento Primeiramente a Deus E a vocês E a todo o Brasil A todos os admiradores O meu saudoso Irmão Gerson É verdade E que deixou saudade E claro, todo mundo lembra Bom, eu estou nessa homenagem bonita Vocês estão acompanhando Eu também agradeço muito A nossa mãezinha Nossa senhora aparecida Pela oportunidade que está me dando Poder fazer o que eu gosto E claro, mostrar A nossa boa música brasileira Nossa música sertaneja Para o Brasil todo Bom, eu tenho uma música Que nós estávamos conversando Agora em off Que eu queria que vocês Fizessem um pedacinho para nós Que foi uma música Que o teu irmão Estava no leite já de morte Fez essa letra Reza por mim Reza por mim Segura aí Reza por mim E eu gostaria que vocês cantassem Fizessem um pedacinho dela Pode ser? E você de casa conferisse E escutasse Porque é uma música Que dá arrepio na gente Vamos lá? Vamos lá Segura Brasil São cinco horas Os vidas minhas já vão ir A alma de ouro Que cuidou tanto de mim Na nova volta Que preciso ir seguindo Não sei ao certo Se é começo ou meia ao fim Quando ouvi a tardezinha Meu amado Curiós Reze por mim Reze por mim Reze por mim Ao pôr do sol Você e eu estou emocionado Imagina você que tem casa E curte o nosso encontro Como é bom, né? E eu fico feliz demais Poder mostrar pra vocês Meus amigos E recordar O grande poeta Goiá Que fez tanto Pela música sertaneja Grandes composições Grandes canções Que marcaram época E vão marcar por muitos E muitos Muitos anos Bom, tem uma música Também que eu gosto Que eu quero homenajar Também ao meu grande amigo Antônio Reis A família Reis Aí de Goiânia Que sempre está curtindo Nosso encontro Que a música Meu regresso Não é isso, produção? Ah, recordação Recordação Eu tenho a honra De dizer Que Ele diz no verso Via Campina Que eu brincava Com o Maninho Maninho sou eu Que maravilha, hein? Eu puxando Lá nos coqueiros Com a Campina acima Eu dentro De uma carrocinha Ele me empurrando Nós dois cantando Que coisa boa Ele é mais velho Que eu, sete anos Então vou chorar junto com o senhor Vamos lá? Vamos recordar Segura Antônio Reis Amargurado Pela dor De uma saudade Fui ver de novo O recanto Onde eu nasci Onde passei Minha bela mocidade Voltei chorando Com a tristeza Que eu senti Via Santinha Eu brincava Eu brincava Com o Maninho Via Palmeira E meu velho O Pai plantou Chorei demais Com saudades Do velhinho Que Deus do céu Há muitos anos Já levou E onde estão E onde estão Meus estimados Companheiros Se foram Tantos Janeiro Desde que Deixei meus pais Adeus Adeus Justamente Estou esquecendo Não tem problema Assim mesmo Então a vida é muito rápida Muito cheia de surpresa Vamos curtir os amigos Companheiros Né Nelson? Justamente Nelson, Ricardinho Quer até agradecer Pela tua presença Aqui O Nelson Vai ficar aqui comigo Porque o próximo bloco Vai estar Minhas convidadas especiais Que vão fazer também Cantar um pedacinho De vários grandes sucessos Do poeta Goiá A Lorena e Rafaela Ricardinho Obrigado pela tua presença Aqui meu querido Que Deus te dê saúde Eu que te agradeço Que a mãe aparecita E proteja também Que como que sou um manto sagrado E que você continue Cantando Levando as obras Do Goiá E na brincadeira Pra baixo Pra cima E a partir de agora Fazer show E eu quero agradecer A Deus Por ter nos dado Essa oportunidade Né Nelson? A gente sempre espera Mas hoje Felizmente Aconteceu Nós cantamos aqui Junto com todos vocês Junto com essas duas artistas Que eu admiro demais Lorena e Rafaela Pra mim foi uma honra Conhecê-la assim Pessoalmente Obrigado meu querido Um abraço pra família Bom Não acabou o programa não Agora claro Vou agradar meu patrão E eu volto já Já é rapidinho Com as minhas amigas Lorena e Rafaela Não sai daí Já agradou meu patrão E claro Emocionado demais E poder contar um pouquinho Da história Desse grande artista Junto com o irmão dele Que é o Nelson E também poder receber Minhas grandes amigas A Lorena e Rafaela Essas meninas Que cantam E estão encantando o Brasil Com as suas canções Com as suas vozes E com toda a simpatia Né minhas amigas? Obrigada Daí Cada dia que eu vejo vocês Mais bonita vocês estão Muito obrigada Tudo bem com vocês? Muito ótimo E você? Graças a Deus Estou aqui na terra de vocês No estado de vocês Aliás né? É a honra receber vocês Sempre a vocês que vão lá em Goiânia E agora eu vim aqui Exatamente Sejam bem vindas viu? Honra receber você Toda a Terra Produções Prazer imenso estar aqui Sempre que a gente vem gravar É uma alegria né? Verdade E hoje aqui com essa fé Que é o senhor Nelson E a gente está muito feliz E muito honrada De estar aqui participando De toda essa festa né? Aqui em Coromandel E vocês que são Fã incondicional Do Poeta Goiá né? Exatamente Interpreta a música As canções Desde muitos anos né? Desde pequenas E nós já estamos Completando 11 anos de carreira Então são 11 anos de carreira Sempre homenageando O nosso saudoso Goiá Em todos os lugares que a gente vai Porque com certeza É o maior poeta De todos os tempos Da nossa música sertaneja Verdade E você que está em casa Canto Já vocês vão para as boates Vão para os bares Vão para os shows todos E cantam essa música E não sabe quem é Que é o compositor É verdade Compositor Poeta Goiá Que as meninas vão cantar já já Mas eu vou dar um recadinho E vocês se preparem Para cantar essa música Cadê? Aí Ó eu sempre estou falando Da caravana Odaiterra e amigos Já está com a sua agenda aberta É só você meu amigo Ligar no telefone Que está no seu ouvido E falar com o famoso Fatinho Tá bom? Que é o 062-392-4305 E também o 062-99906-7020 É o telefone Que você vai ligar agora E falar com o Fatinho Para você levar caravana Odaiterra e amigos Que vão passar que desfila os artistas Que desfila aqui o nosso encontro Nós vamos na sua cidade Inclusive com o meu programa Para mostrar essa festa maravilhosa Aniversário de cidade Pecuários Enfim A festa que você quiser Odaiterra vai estar aí junto com vocês Levando isso Claro mostrar através da TV Aparecida E do nosso programa Caravana Odaiterra e amigos Liga lá Tá bom? Vamos cantar meninas? Vambora Essa música que ninguém canta Ninguém sabe Ninguém regravou Verdade Vamos curtir o Brasil Segura De que me adianta Viver na cidade Se a felicidade Não me acompanhar Adeus Paulistinha Do meu coração Lá pro meu sertão Eu quero voltar Ver a madrugada Quando a passarada Fazendo alvorada Começa a cantar Com satisfação Arrei o burrão Cortando estradão Saio a galopar E vou escutando O gado berrando Sabe a cantando No jequitibar É que saudade Que saudade que dá essa canção Saudade demais Verdade E você Nelson Senhor Nelson Como é que está se sentindo A emoção aí Fala um pouquinho No microfone Pega aí Estou a reventar E como que o senhor vê Seu Nelson Como é que o senhor Na idade que o senhor está Tem um irmão famoso Um grande poeta Como nós estamos falando Desde o início do nosso encontro E o senhor vê Essas duas meninas Novinhas Por mais que já tem 11 anos de carreira Interpretando as canções do Goiá Para mim Porque a vida é cheia de surpresas Eu não esperava por isso Estar aqui Com você Dessas duas férias O senhor Nelson Só um pouquinho Engraçado que não estava Nada combinado É verdade Isso aqui foi uma surpresa Que eu fiz para o senhor Nelson Para a família Convidando os meninos para vir É verdade Eu estou Eu nem sei o que quer dizer Eu estou Assim Emocionado Feliz De todas as maneiras Sempre na alegria Eu estou Com certeza Eu quero que essa coisa Passar dessa vida Enquanto eu viver Está na minha mente Claro Com certeza Meninas Vamos fazer mais um pedaço Vamos Fazer essa linda homenagem ao Goiá Preparamos a aurora do mundo É Essa também É o nosso hino Todo lugar que a gente vai Tem que cantar a aurora do mundo Essa também acho que ninguém conhece Ninguém conhece Não Ninguém Quem teve os amores que tive na vida É gente entendida na mágoa e na dor E sabe por certo que um doce carinho Às vezes é espinho em forma de flor Estando sofrendo aqui na cidade A louca saudade de um certo amor Busquei o remédio pra mente saudosa Na vida gostosa do interior Essa canção também mexe muito, né? Dá uma emoção na gente, né? Sim E essa música que vocês fazem no show também O pessoal Valde Lírio Valde Lírio E a gente Quando nos shows Não tem como cantar essa música uma vez só Porque a gente termina de cantar E todo mundo quer de novo E essa música a gente repete ela Cinco, seis vezes nos shows Que maravilha Bom Nós estamos aqui nesse bate-papo Entre amigos, claro E fazendo essa linda homenagem Ao Goiá Como eu estou falando Mas agora os meninos Preparem uma outra moda boa do Goiá Porque eu vou lhe dar um recadinho Eu volto já já Com a nossa festa Não sai daí porque é rapidinho Tá dado o recadinho Pega o telefone e liga agora Obrigado a vocês todos mais uma vez Pelo carinho Você que tá aí mudando de canal Trocando de canal Achou o programa Odai Terra Estamos aqui com essa linda homenagem Ao grande compostor Goiá Que deixou uma linda história Deixou um legado maravilhoso Pra gerações antigas Gerações novas Enfim, vai deixar Vai pra muitos e muitos e muitos anos Né meninas? Isso aí Exatamente O que vocês prepararam pra nós? Música linda Tardes Morenas de Mato Grosso Essa é chique Linda Essa Essa eu me lembro dos meus 18 Oferecer a todos os mato-grossenses E sul-mato-grossenses Desse Brasilzão nosso Segura Brasil Morena e Gafaela ao vivo Com a rainha do meu destino Fui conhecer o Jardim de Alá Onde nas cores das madrugadas Ainda cantam os sábias Tardes Morenas de Mato Grosso A paz do mundo achei por lá Arvores lindas e bem cuidadas Soltando flores amareladas Sobre as calçadas de Cuiabá Domingo de Mato Grosso Domingo triste da despedida Campos lá de Cochim É, que coisa boa Meninas, vocês ensaiam Como que vocês conseguem decorar tantas músicas? Qual que é o segredo das meninas? Acho que o segredo é a idade É mais fácil E acho que daqui a uns anos Já vai ser mais complicado Hoje na realidade, se você perguntar aqui Do auditório nosso que está aqui Para o teu pai Para todo mundo que está aqui O telefone das pessoas Nem eles sabem o telefone O número É, complicado Porque fica tudo no celular, né? Sim E vocês, como que vocês conseguem? Vocês praticam uma coisa em casa? Ensaio? Como é que é a rotina da dupla? Além da idade, eu acho que é a paixão pela música A paixão Quando você faz uma coisa por amor Você não esquece, né? É tipo andar de bicicleta Você aprende uma vez E você vai levar para o resto da vida A música dessa forma na nossa vida A gente aprende E por amor à arte A gente nunca esquece Prepara um pedacinho com o seu Nelson junto Pode ser? Vamos, preparamos E eu vou dar um recadinho Enquanto isso vocês ensaiam um pouquinho Vocês três, tá? Ok Volto já, já, rapidinho Especial homenagem à poeta Goiá Dá dado o recadinho Bom, já ensaiaram? Já ensaiamos Só tem profissional aqui, né? O seu Nelson famoso Bom, olha que orgulho de eu poder, claro Ser apresentador Como eu agradeço a Deus todos os dias E a nossa mãe aparecida Pela oportunidade E de poder reunir esse trio O seu Nelson Que é o, como eu estou falando Que eu estou entrevistando Desde o início do nosso encontro Que é o irmão Do famoso, do poeta Goiá E as meninas Lorena e Rafaela O que vocês prepararam aí? De improviso Canção do meu adeus Vamos discutir Segura Brasil Jamais verei minha terra pequenina Porque sei que em cada esquina Só teria desengano Nunca me esqueço dos garimpos Dos coqueiros E dos velhos companheiros Dos saudosos nove anos Me lembro sempre De Josias de Anterino Aguinaldo e Noraldino Desiderio e Rafael Ai, quem me dera Se mudasse o meu destino E voltasse a ser menino Lá no meu Coromandel É, que emoção Parabéns, seu Nelson Parabéns para o senhor, seu Nelson Muito obrigado Eu estou cada hora passando Cada minuto a emoção é grande Muito obrigado a vocês, menina Muito obrigado A gente que agradece O carinho Obrigada O povo tão simples Como vocês são Para mim é ótimo Se põe um prazer Muito grande Nós não estamos nem trabalhando Nós estamos aqui se divertindo Nós estamos aqui brincando hoje Meninas, obrigado a vocês Mais uma vez Muito obrigada Fiquei muito feliz De recebê-la mais uma vez Aqui no nosso encontro Eu também peço a Deus Em nossa Aparecida Que cuide vocês aí Que vocês continuem Levando essa bandeira Da música sertaneja Fazendo shows Vocês sabem que eu torço Muito por vocês Acompanho vocês Desde pequenininha Desde pequenininha Espero acompanhá-las Há muitos, muitos anos Sucesso Obrigada Falar mais de vocês Não tem o que mais eu falar Ah gente Obrigada Uma honra estar aqui Seu Nelson Irmão do nosso saudoso Goiá E é como a gente sempre fala Goiá Acho que vai demorar Uns 200 anos Para nascer Mais um Goiá Porque aquele lá Foi único Verdade A honra é minha Seu Nelson Eu digo mesmo Para vocês duas Para o seu pai Que Deus abençoe vocês Que vocês vão cada vez mais Amém Obrigada Não esquece do rei Seu Nelson Obrigado 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 Estou muito feliz Estou muito feliz Muito realizado Desse dia Passar ao lado do senhor Poder contar a história Um pouquinho do seu irmão E que o senhor também É uma pessoa maravilhosa Muito obrigado Uma pessoa de alma Fantástica Peço a Deus Que dê saúde para o senhor Sim, muito obrigado Até um dia Se Deus quiser Peço a Deus E o nosso Senhor Aparecido Que abençoe vocês Meus amigos Que vocês tenham também Uma semana maravilhosa De muita saúde De muita paz Que fique acompanhando o Daiterra Todas as segundas-feiras E os nossos reprises Aqui através da TV Aparecida Como eu falei Faça um programa De arroz e feijão Com uma pitadinha bacana De coração De alma Para vocês todos Tá bom Fique agora também Claro que a novela Padroeira É a novela A novela que estreou agora Às 7 horas E agora está estreia Às 10 horas Fique agora com essa novela Que está parando o Brasil Aqui através Da TV Aparecida Tchau Brasil Até mais Cerra o programa aí meninas Faz mais um Mais um para nós aí Vamos lá Segura seu Lázaro É o Lázaro famoso Onde andará Meu benzinho Nesta hora Por que será que a gente ama tanto alguém Esta saudade me acompanha noite afora É madrugada e o meu sono nunca vem Para aumentar o desespero de quem chora Os galos cantam nas quebradas muito além Meu amorzinho não chegou até agora Mais uma noite vou dormir sem o meu bem Amém Música Os galos cantam nas quebradas muito além